E aí, te interessa saber como é possível você se libertar do medo de investir, aproveitar grandes oportunidades financeiras e parar de gastar por impulso, comprando coisas que não necessita? Então, acompanha esse nosso vídeo, que eu acho que você vai gostar bastante. Pois é, pessoal. De volta, então, com mais um dos nossos vídeos aqui no nosso canal para falar hoje de um assunto muito, muito interessante. As leis invisíveis do dinheiro, ou seja, determinados comportamentos que existem que a gente não se dá conta, mas que interferem na nossa vida financeira. Faz a gente gastar mais do que deve, faz a gente comprar ou deixar de comprar algo, faz a gente aproveitar ou não a oportunidade de emprego. Enfim, crenças, comportamentos que nos influenciam sem que nós estejamos nos dando conta. Aliás, as leis invisíveis do dinheiro é o nome do nosso último livro, aqui, para quem não conhece, as leis invisíveis do dinheiro, um livro que está na lista já desde quando foi lançado, dos livros mais vendidos do Brasil. Fico super contente com isso. Tem beneficiado bastante gente e fala exatamente desse assunto. Então, a dica de hoje é retirada do nosso curso do coaching financeiro online e do nosso curso do coaching financeiro presencial, que gerou esse livro aqui das leis invisíveis do dinheiro. Então, tem uma aula que nós falamos sobre crenças. E essa é uma aula que as pessoas gostam muito. Por quê? A maioria de nós não para para pensar nisso. Por que a gente compra coisas que não precisa? Você sabe que não precisa? Compra para depois se arrepender. Aliás, tem até uma frase interessante sobre isso. Tem pessoas que compram coisas que não precisam, um dinheiro que não tem, para mostrar para uma pessoa que não conhece o ser humano que não é. Complicado, né, gente? Compra por impulso é isso. Então, muitas vezes nós somos levados pelo nosso comportamento inconsciente, ou seja, algo invisível, entre aspas, para a nossa mente irracional, mas que prejudica demais a nossa vida financeira. Isso acontece porque a gente não se dá conta que o nosso inconsciente, ele está diretamente ligado à nossa forma de agir no nosso mundo em várias áreas, inclusive, claro, nos seus hábitos financeiros. Então, muita gente, ao invés de comprar para resolver uma necessidade, acaba o quê? Simplesmente fugindo de um problema. Uma pessoa está deprimida, vai lá e vai fugir da depressão e acaba comprando para aliviar a dor. Mas aí ela tem uma sensação de alívio e, consequentemente, depois que esse alívio passa, tem uma dívida enorme para poder pagar. Então, cuidado com isso. Qual que é a minha sugestão? Antes de você sair para um shopping, antes de você sair para qualquer lugar que você sabe que existe um perigo real de comprar, procure fazer um relaxamento. Parece bobagem, mas não, é uma meditação. Eu ensino sempre isso para os meus alunos e nunca vi falhar para quem pratica. Por quê? Porque naquilo que você relaxa, fica cinco, dez minutos em silêncio, o desejo do ego, que é aquela vontade impulsiva de gastar, vai diminuindo. Você vai ver, durante um minuto você fecha o olho e dá uma vontade enorme de abrir, porque a gente está ansioso para comprar, para fazer. Mas se você respira fundo e acalma, respira e acalma, aos poucos a mente vai serenando. E aquele desejo, se ele não for realmente fundamentado, ele vai desaparecendo. E, consequentemente, você para e fala, meu Deus, que besteira eu ia fazer. Eu já tenho blusa, por que eu vou comprar mais? Não preciso trocar esse carro agora. Não, não preciso comprar essa viagem ou pagar tanto nisso. Você vai ver quanto você vai economizar por identificar essa grande lei invisível do dinheiro, que é a gente, às vezes, comprar por impulso, por causa das questões emocionais. E a segunda lei invisível do dinheiro que eu queria trazer aqui é sobre o medo, medo de investir. Qual que é a ideia do medo de investir? A maioria de nós, pessoal, investe não para ganhar, mas para não perder, concorda? Muita gente investe muito mais pensando em não perder do que para ganhar. A gente costuma dizer que você tem que tomar cuidado com isso, por quê? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, muita gente investe na poupança não porque vai ganhar dinheiro, mas porque acha que é mais seguro. E a gente vê que as pessoas têm perdido muito dinheiro na poupança, inclusive por causa da inflação. Durante alguns anos, a poupança sequer repôs a inflação. Então, literalmente, seu patrimônio encolheu. Você perdeu dinheiro, poder de compra, pelo menos, investindo na poupança. As pessoas, às vezes, não sabem disso, né? Nem todo mundo estuda educação financeira e tem esse tipo de informação. Às vezes, uma pessoa tem uma oportunidade enorme de comprar um imóvel bem abaixo do preço e fazia um excelente negócio, mas a pessoa tem medo porque ela tem crença. Não, imagina. Cega ou quando vê esmola grande, você não desconfia. Se esse imóvel fosse bom, esse corretão estará me oferecendo. Deve ter algum golpe. Alguém deve estar ganhando algo nas minhas costas. Vou não. Só que com esse tipo de crença, você perde muitos negócios. Ao invés de você ter essa crença, o que você deve fazer? Vai lá e checa. Não se sabota, não checa. Você tem razão, você tem que checar. Pega o documento, leva lá para o seu contador ou para um advogado analisar. Analisa direitinho a área que você vai investir. Conversa com várias imobiliárias. Seja racional nas suas decisões financeiras. Gente, emoção a gente não mistura com dinheiro. Emoção a gente tem que ter o quê? Com pessoas, com os animais, com a natureza, com a nossa vida. Dinheiro, definitivamente, não é para você misturar com as emoções. Esse é um casamento que só gera problemas. Com certeza, só gera problemas. Esse respeito, procura no nosso site um artigo publicado, numa revista que a gente escreve na nossa Londres, lá da Inglaterra, e que nós publicamos aqui no Brasil, um trabalho para o Banco Itaú, falando sobre isso, razão e emoção. Porque é muito interessante você saber mais informações sobre isso. A gente confunde, não pode misturar. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Antes de falar, não quero comprar o imóvel, porque eu acho que não está legal, vai descobrir até que ponto faz sentido ou não. Se você descobrir algo errado, não compra. Mas aí vai ser uma decisão racional, concorda? E não simplesmente por medo. E por aí vai. Não deixa o medo impedir você de abrir um grande negócio, empreender, ter uma ideia ousada. Ah, mas eu não sei, Ricardo, eu tenho medo de gastar todo o meu dinheiro. Então, crie um plano de negócios. Começa pequeno. Mas não quer dizer que você não tem que começar. Inclusive, tem um outro vídeo nosso no YouTube, procura aí, sobre empreendedorismo, que a gente fala muito sobre como abrir negócios com pouco dinheiro de uma maneira relativamente segura. Tá bom? Olha sobre isso. E por aí vai, né, gente? Então, para a gente não deixar o nosso vídeo longo, o que eu queria passar para vocês era essa mensagem. Quais são as leis invisíveis do dinheiro? É tudo aquilo que a gente não presta atenção, porque normalmente está no nosso inconsciente, mas está atrapalhando muito a nossa vida financeira ou não, nos ajudando. Porque se você tem crenças poderosas, tem autoconfiança, você é uma pessoa que acredita em coisas que ajudam você a fazer negócios, a crescer na carreira, automaticamente, claro, essa lei é invisível, porque você talvez nem tenha consciência que tem tudo isso em você. Vai estar te ajudando também a alcançar os resultados que quer. Bacana? Então, fica o convite para você conhecer mais sobre essas dicas todas que eu estou te dando no nosso curso lá do coach financeiro, no nosso livro das leis invisíveis do dinheiro. Vale a pena você saber mais a respeito. Mas, independente disso, a sugestão, assina aqui nosso canal do YouTube, se você ainda não assinou, assina para você receber nossos vídeos, vai lá, assina agora. Aqui embaixo, deixa a sua opinião, se você gostou, se não gostou. É muito legal para a gente saber, fica à vontade para expor suas opiniões. E um convite irresistível, gente, entra no nosso site. Depois do canal do YouTube aqui colocar a sua opinião, entra no site institutoricardomelo.com.br. Por quê? Lá no site você vai poder se cadastrar gratuitamente. Só isso, para poder receber muito conteúdo interessante. Vale muito a pena. Vai, claro, conhecer nossos cursos também. Tem lá a inteligência emocional e meditação, que é excelente para pessoas ansiosas e querem mais segurança. Vai ter o curso do coach financeiro, life coach, coach de carreira e outros mais. Mas, independente disso, tem a oportunidade de você fazer parte do nosso grande time do Instituto Ricardo Mello, se cadastrando e acompanhando todo o nosso trabalho e a gente ajudando você a crescer na sua vida pessoal e profissional. Bacana? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês caprichem, se libertem do medo de investir e dessa impulsividade que a gente tem para gastar para ter uma vida financeira mais responsável. Grande abraço e até o próximo vídeo.